Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Bucane Shop. Sejam todos bem-vindos e hoje eu quero mostrar pra vocês uma dica muito legal de como que vocês podem preparar as resinas pra defumação. Vamos lá? Então pessoal, geralmente as resinas elas são assim muito variáveis. A gente tem resinas bem duras, bem sólidas, bem concentradas e a gente tem resinas vegetais bem suaves, bem moles, bem fáceis de manusear. Então a dica que eu trago aqui pra vocês, na verdade são duas dicas. Eu trago aqui pra vocês dica número 1, que vocês usem um pilão. Então eu tenho aqui um pilão e eu quero mostrar pra vocês como que vocês podem estar pilando. Então pessoal, a minha dica pra quando vocês forem utilizar o pilão, você não deve macerar com força e sim com um jeitinho, vamos dizer. Olha aqui, aqui eu tenho a resina de jatobá. Alguns pedaços assim, eles podem não queimar por inteiro na brasa. Então o ideal é sempre você reduzir o máximo que você puder as resinas vegetais e de preferência as outras plantas também. Então por exemplo, aqui, opa, já foi sozinho. Aqui você coloca, você dá uma amassadinha principal, você dá uma martelada principal, você vai ver que essa resina já quebrou em vários outros pedaços. E aí você vai dando umas forçadinhas assim, ó gente. Entendeu? Vocês vão dando essas forçadinhas e vão com isso quebrando mais um pouquinho, ó. Então vocês dão umas marteladas e aí em seguida vocês dão umas socadas assim e assim vocês vão diminuindo, no caso, diminuindo o tamanho e vai ficar mais fácil a queima dessa resina. No caso, essa resina de jatobá, ela é bem fácil de ser quebrada, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês essa resina aqui de olíbano do Oman. Olha só, ela já tem uns grãos bem maiores. Então você faz o mesmo procedimento, você dá uma quebrada inicial. Aí você vê que ela não quebra muito facilmente. E você vai tentando, devagar, sem força. Não precisa gastar muita força, gente. Mas é habilidade, olha só. Aí você vai dando essas socadinhas aqui assim, desse jeito. E olha só como é que já vai ficando. Entendeu? E é isso. Nossa, muito aromático. Pessoal, agora eu quero dar uma segunda dica pra vocês, que é, quando a resina é muito dura, muito sólida, muito consistente, então o que vocês podem fazer? Vocês podem deixar essa resina que vocês querem diminuir ela, macerar ela. Vocês podem estar deixando ela no congelador umas 6 horas ou mais, 12 horas também. E aí, quando vocês forem fazer esse processo do pilão, vocês vão ver que vai super rápido, bem mais fácil e bem mais prático também do que você ficar se matando aí pra fazer sua resina virar um pó. Então, gente, essa era a dica que eu tinha pra vocês. Espero que eu tenha ajudado e que vocês também colaborem comigo, compartilhando esse vídeo com as pessoas que se interessam por esse assunto. E também se inscrevam aqui no nosso canal, gente. Eu adoro perceber que a audiência tá aumentando. E, se possível, deixe seus comentários aqui com as suas dúvidas também, que isso me incentiva a fazer novos vídeos. Então, gente, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!